Ele quer que eu seja estável Como o rio Mas ele não é tão estável assim O que eu gosto no rio mais é que ele nunca está igual A água sempre muda e vai correndo Mas não podemos viver assim e este é o nosso mal E o pior é que acabamos não sabendo Lá na curva o que é que vem? Sempre lá na curva o que é que vem? Quero saber Lá na curva o que é que vem? Eu só vou ver A vida voar, quero entender O meu sonho não me diz Lá na curva o que é que vem? Pra mim Eu não me canso em procurar Eu sei que um dia eu vou ouvir Algum tambor distante que me chame E o estável lar que eu terei irá me proteger Quero segurança um homem que me ame Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem? Quero saber Lá na curva o que é que vem? Eu só vou ver Que cheguei ao mar Quero entender Meu destino está com quem Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem Que caminho vou seguir Qual a melhor solução Vou casar com Cocoa Ou devo então casar com Kim Ou só sentir Que meu sonho vive E depois da curva A curva o que é que vem?